Top 3 batons vermelhos nacionais. Em terceiro lugar temos o BT Lux na cor Ana da Bruna Tavares, que é um batom em bala nessa cor aí, que é um vermelho clássico, chiquérrimo. Como vocês podem ver, ele espalha super bem. Às vezes a gente tem que até tomar cuidado pra ele poder não borrar, tá? Dizem que ele é mate aveludado, mas eu não acho ele mate, eu acho que ele é mais uma textura mais cremosinha, assim, e ele é super confortável nos lábios, super pigmentado. Com a medalha de prata temos esse batom aí da Marília Mendonça Cossiano na cor Super Star, que é um vermelho tomate maravilhoso. Eu gosto de usar esse batom quando eu tô me sentindo mais criativa, mais engraçadinha, sabe? E ele é super confortável nos lábios, um mate bem sequinho, bem fininho mesmo. Olha aí a transferência deles, gente, não transfere quase nada. Em primeiro lugar, meu batom vermelho favorito nacional é o vermelho hibisco da Nina Secrets, né? Nessa linha dela aí, Skinny Mate. E eu acho ele maravilhoso, gente, porque olha só, ele é um vermelho mais fechado, chiquérrimo. Eu gosto de usar ele quando eu tô me sentindo assim, sabe? Feme Fatale, quando eu quero causar, quando eu tô me sentindo poderosa. Eu boto esse batom e vou, minha filha.